Para a gente começar agora, a entrevista com o Marcelo Lau, especialista em cibersegurança da Faculdade de Informática e Administração Paulista, a FIAP. Marcelo, bem-vindo, hein? Obrigada pela gentileza de conversar com a gente. Isso que está acontecendo em todo o planeta, lhe surpreende em algo? Era algo que poderia acontecer ou de fato é uma grande surpresa? Bom, a gente tem que levar em consideração que em algum momento nós devíamos já esperar algo nesse sentido, já que nós vivemos em sistemas interconectados. Então, um incidente cibernético que pode tirar sistemas fora do ar, apesar de ter ocorrido a condição atual envolvendo o sistema profissional Microsoft e a solução CrowdStrike, nós devemos também nos preocupar em relação ao futuro, em relação a outros demais sistemas que dependem absurdamente da tecnologia, já que nós falamos de um mundo cibernético, um mundo que vive interconectado e extremamente dependente. Então, nessa condição, o que não foi afetado? Sistemas não Windows e que não tenham CrowdStrike. Então, você tem o Linux, você tem os Mac OS, você tem os Androids, iOS, existem os mainframes, mas nós devemos tomar muito cuidado em outras situações no futuro onde essa condição pode vir a se agravar. Segundo ponto importante, o que aconteceu no dia de hoje mostra exatamente um grande problema de colocar em produção um pedaço de código num sistema que acaba gerando uma consequência, talvez não tendo sido testada adequadamente sobre o seu impacto. Então, qualquer condição de mudança sistêmica não devidamente avaliada, ela pode gerar catástrofes. E o problema é que isso atinge pessoas e vidas humanas. Não é simplesmente sistema informático. Então, nessa condição, o que aconteceu hoje pode vir a se desenrolar no futuro caso não se tomem providências preventivas para evitar que esses problemas voltem a ocorrer novamente. Marcelo, para que nós possamos compreender, porque isso mexe com o sentimento de todo mundo, porque a gente está falando, nós temos uma falsa sensação de normalidade e de facilidade, porque está tudo aqui no nosso celular, né? Ah, eu abro aqui os meus programas, os meus aplicativos, todos os arquivos, softwares e tudo mais. Parece que está tudo sempre muito simples na palma da nossa mão, como se não houvesse um grande sistema operando e tendo acesso a essas informações que nós temos aqui. Essa empresa ou esse produto, o CrowdStrike, ele é responsável por outros softwares ou o sistema da Microsoft fica dentro do próprio CrowdStrike? Isso dá uma confusão na nossa cabeça. Você pode explicar para a gente, por favor? Claro. Bom, o sistema operacional Windows é o sistema que faz a gestão de todas as tarefas básicas que nós utilizamos no computador. E CrowdStrike é uma solução em segurança, visando proteger as máquinas contra ataques cibernéticos. Só que dessa vez, né, o feitiço se voltou contra o feiticeiro. Uma ação do programa indevida acabou causando um problema que é a perda da disponibilidade, que é um dos princípios básicos em segurança. Então, nesse caso, quando o remédio é administrado em excesso, ele vira veneno. Foi exatamente o que aconteceu nesse caso. O que nós não sabemos ainda, se isso foi uma ação de um erro de algum profissional, de alguma equipe em disponibilizar um pedaço de software não testado, ou se tem alguma outra coisa que deverá ser explicada pela empresa CrowdStrike que tenha provocado essa condição específica de paralisação do sistema. O que nós devemos ter em mente? Nós usamos muito o sistema operacional Windows. E, infelizmente, quanto mais um sistema é utilizado, mais isso gera impactos perante a sociedade. Claro que existem outros sistemas. Imagine se o que houvesse como problema atingisse Android num aplicativo normal que nós usamos no dia a dia. As pessoas poderiam ficar sem telefone. Só que, nesse caso, como esse sistema é utilizado tanto para estações de trabalho, quanto para servidores e serviços que são disponibilizados, você deixa de ter a oferta de sistemas de serviços bancários, financeiros, de voos, afetando as pessoas e os indivíduos. Então, a solução também não é dizer assim, vamos mudar para um outro sistema profissional. Não, porque nós já usamos esse sistema de uma maneira ampla. O que deve-se tomar um pouco mais cuidado é sobre mudanças que podem afetar a vida das pessoas, como nós estamos tendo este caso em escala global. Muito bom. Olha que interessante a gente poder ouvir o Marcelo Lulao e compreender que essa espécie, como se fosse uma equipe de segurança da Microsoft, esse CrowdStrike, e essa equipe de segurança deu um problema. Só que, Marcelo, a gente está na dependência, o planeta inteiro em cima disso. De que maneira nós poderíamos um dia ter essa não dependência? Seria desenvolvimento tecnológico? Seria mais investimento nisso que cada país tivesse o seu programa? Porque acaba que está todo mundo dependente, feito uma guerra. Quando ocorre uma guerra e os países são dependentes de produtos, por onde está passando essa guerra, todo mundo sofre. No futuro, nós poderemos ter uma independência maior desse tipo de empresa barra programa? Bom, acho que são dois pontos importantes. A solução Microsoft, o Windows é fornecido pela Microsoft e a sua equipe de segurança mantém o sistema operacional. Nós temos a CrowdStrike, que é uma outra empresa de segurança que funciona em várias plataformas, uma delas é o Windows. E é claro que se colocaram duas coisas que foram criadas por pessoas diferentes dentro de um único ambiente nesse cenário, gerando essa condição inesperada. Agora, a pergunta é, nós tendemos a nos liberar em relação a isso? Infelizmente, nós não temos boas notícias, porque nós vivemos em um mundo cada vez mais interconectado, dependente de meios informáticos. Então, se nós falarmos assim, podemos nos livrar dessa situação como essa? Poderíamos se nós voltássemos à idade da pedra lascada, sem utilização de tecnologia. Maravilhoso, pois é, né? Impensável isso, né, Marcelo? E imaginar que hoje nós vemos muito em filmes de ficção o apocalipse cibernético, podendo realmente gerar aquelas histórias assim fabulosas de Hollywood, nós estamos tendo talvez um gostinho nesse momento de um impacto que realmente existe em grandes proporções, mas que no futuro, se o impacto pudesse resultar em uma falta de energia elétrica, falta de tratamento de água e outros serviços mais básicos, e isso pode levar vidas humanas. Então, o que acontece nesse momento, nós temos uma pequena escala de um modelo que poderia ser muito pior. Então, a recomendação que eu digo, né, nós devemos nos debruçar um pouco mais sobre esse tema, com o surgimento da inteligência artificial, que avança em vários países, isso pode, se não for dado o devido cuidado, isso pode se agravar na hora de automatizar algumas coisas, que talvez o retorno disso ou o diagnóstico seja um pouco mais dificultado, e eu não tenho boas notícias em dizer assim, vamos nos livrar desse problema no futuro? Não, nós temos que estar, infelizmente, em constante vigilância e acompanhando constantemente esses impactos que tendem a ocorrer sobre a sociedade. Nossa, pois é, e até acompanhar o quão judicializado pode ser esse assunto, porque essas empresas são asseguradas para isso, têm um tipo de seguro, vão cobrar de que maneira, quem é que vai responder por isso? Porque se temos problemas em aeroportos, em hospitais, imagina um ser humano no planeta que estava à espera de uma cirurgia que eventualmente não pôde passar por essa cirurgia, porque o sistema está interligado, e quem vai responder por isso? Ou seja, daqui para frente, Marcelo, muito possivelmente nós vejamos até judicializações desse assunto, porque o efeito é global. Sim, além da judicialização, a dependência tecnológica é absurda. Então nós estamos falando de equipamentos que mesmo que eu consiga fazer pedidos à mão, eu dependo de um sistema informatizado para gerar imagens, para passar para o médico, para realmente realizar todo o processo. Então a existência de protocolos de continuidade que permitam atuar numa situação emergencial, numa condição talvez não informatizada, em alguns casos específicos, de tal forma que os serviços não fiquem paralisados ao extremo, talvez sejam muito importantes. E vamos nos lembrar, o Brasil é o segundo país que tem maior desenvolvimento em termos de governo eletrônico. Ele só perde para a Coreia do Sul. Então ainda bem que nós não fomos atingidos nessa proporção, porque nós poderíamos hoje ficar sem uma série de informações que felizmente ou infelizmente estão na palma das nossas mãos, como é o caso do smartphone. Pois é, todo mundo, a nossa dependência nesse bichão aqui, né Marcelo? Olha, Marcelo, muito obrigada de verdade, hein? Marcelo Lau, especialista em cibersegurança da FIAP. E imagino que a galera ali adora te ouvir em sala de aula também, hein? Porque é muito importante poder aprender, você esclarece tudo muito bem. Muito obrigada. Obrigado, ótimo dia.